Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Deadpool e Wolverine, teaser oficial dublado. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E cara, eu vi que esse vídeo aqui saiu recentemente, eu acho que tem um ou dois dias. Não trouxe antes porque realmente eu tava meio ocupado, tá ligado? Eu tava dando atenção, obviamente, pra minha família aqui, aproveitando esses dias de carnaval, né, que a minha esposa ficou em casa. Então, é isso. Vou ver esse trailer rapidão aqui com vocês, até pra poder ver o que estará tendo, né, neste filme. Além de Deadpool, né, Deadpool, né, já carrega o filme para um caramba nas costas, mas bora ver o que vai aparecer aqui. Eu já tô ligado que vai aparecer o Wolverine, tá ligado? Acho que não é novidade pra ninguém, mas bora confirmar aqui no trailer, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Traitas, a poderosa Black Shark tá aqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o Reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária! Parabéns pra você! Caramba! Só o cabelo dele, ah, tá, peruca. Mas, ué, é peruca, né? E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Coisa horrorosa, bicho. Agora faz um pedido. Esse homem que é grande da família Adams. Que Deus... Quente, Wilson? Quem é? Ih! Ô, caraca! Isso aí é pra me assustar, é? Sinta aralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Ih, caraca! Os caras lá da, 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 da parada lá do Ock lá, mané, uns... Esqueci o nome agora. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não tava inconsciente, não. Quem é você? E por que que eu tô aqui? Venha comigo. What the fuck, bicho? Oi, Ed. AVP aí? Você é especial. Essa é sua chance de ser um herói entre os heróis. Mãe, irmãs. Já me liguei onde você quer chegar, sensei? Seu universinho cinematográfico vai mudar pra sempre. Ih! Eu sou o Messias. Eu sou... O Jesus da Marvel. Puta que... Mano, não acredito, cara. Will! Caraca! Socorro! E aí, caralho! Eu vou chamar. Mano, ele vai estar... Nossa, eu adoro essa parte. Espera aí! What the fuck? Que maneiro! Ih, rapaz. Wolverine aí. Dá até pra ver pra aquele cabelinho dele. Fica parado aí, não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Ih, rapaz. Não, pode deixar que eu já tô melhorando. Ei! Caraca, muito bom, mano. Caraca, mano. Bom, gente, tá esse daí foi o trailer aí do Wolverine e Deadpool, cara. Mano, tô muito surpreso, cara. Sinceramente, ficou melhor do que eu esperava, tá ligado? Tipo, ver aquela galera da VT, agora faz todo sentido até, de repente, o Wolverine tá aparecendo. Porque, né, ele teve um filme lá, o último filme dele, que, né, ele morreu e tal, enfim. Então, meio que vai fazer um sentido meio que ele tá voltando no tempo, sei lá, enfim, algo do tipo lá e ver o Wolverine, né? Sei lá que, se bem que ele vai voltar no tempo, basicamente, eu acho que é isso que ele vai fazer, né? Não sei se ele vai voltar no tempo ou se ele vai pra uma outra dimensão. Acho que vai voltar no tempo, mas, de qualquer forma, mano, o Wolverine vai tá aí de volta, mano. E não só ele, mas, mano, a galera da VT, cara. Mano, eu curti demais a série do Loki, sinceramente. Acredito eu que ele não apareça nessa série, até porque ele tá como uma entidade, de certa forma, agora, né? Mas, sei lá. Se aparecesse também ia ser muito esquisito, né, a questão do dublador. Porque dubla o Deadpool, já vi que o dublador do Deadpool vai ser o mesmo que dubla o Loki também. Então, se ele aparecesse, sei lá, ia ter que ter um cara com uma voz parecida, sei lá. Ou mesmo o dublador dublar os dois, sei lá. Mas ia ser estranho, sei lá. Agora, também tô doido pra saber quem é que vai dublar o Wolverine, né? O Hugh Jackman. Pelo menos é o que parece que vai ser ele. Eu não sei, né? Porque, né, apareceu ou não apareceu no Wolverine. E o legal é que ele tá com aquele uniforme clássico dele, né? De fato, quando saiu aquelas fotos vazadas lá, eu até achei que era alguma montagem e tal. Mas não, é realmente o Wolverine. Mas eu não tenho como dizer se, de fato, é o Hugh Jackman. Tomara que seja, mas se for, vai ser muito estranho ver outro dublador dublando ele. Até a galera no WhatsApp aqui chegou a comentar que, se fosse colocar algum outro dublador, que pusesse aquele dublador do Gigante de Aço, né? Aquele que dublou o Hugh Jackman. É o mesmo que dubla, inclusive, o cérebro, né? Daquele jato lá, o Pink Cérebro. Eu, sinceramente, gostei da dublagem dele no Gigante de Féus aí no Hugh Jackman. Até que seria interessante mesmo ele como a voz do Wolverine. Bom, enfim, eu acho que é uma boa opção. Tomara que a produtora aí chame ele pra poder dublar aí o nosso querido Wolverine, o Hugh Jackman, né? Já que o Isaac, que Deus o tenha, né? Infelizmente não está mais entre nós. Mas eu tô muito feliz, cara. Poxa, vai ser em julho, né? Que eu vi dia 25. Ainda tem chão aí pra vir, mas, enfim, não tem problema. Vamos aguardar. O que vocês acharam do trailer? Deixem nos comentários. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Antes, agradeço aos membros do canal. Muito obrigado por terem me apoiado. Estarem me apoiando, melhor dizendo, até aqui. Muito obrigado mesmo pela ajuda que vocês têm me dado, tá bom? E, é claro, quero deixar o meu agradecimento a todos que estão aqui neste momento até o final do vídeo. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Recomende os meus vídeos para os seus amigos, para poder me ajudar a engajar. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.